Em eleições dois mil e vinte e dois, seu voto levado a sério pelo Grupo CIOF. De volta com a cobertura das eleições dois mil e vinte e dois, as eleições gerais, aqui pela TV Plan. Continuamos aqui no cartório eleitoral agora pra falar um pouquinho a respeito das orientações que o eleitor precisa ter pra poder exercer o direito do voto neste domingo. Pra falar a respeito disso, quem tá aqui do meu lado é o Antônio Carlos, o chefe da zona eleitoral trezentos e cinquenta aqui da cidade. Antônio, o que as pessoas, o que o eleitor precisa ter em mãos no momento efetivamente da votação? A pessoa já sabendo aonde vai votar, o local da votação dela, a escola, basta levar um documento de identificação com foto, documento oficial. A gente orienta a usar de preferência o RG, identidade, que é o documento mais comum, mas pode ser qualquer outro documento oficial. Volto a lembrar, documentos que são de clube, de carteira, de carteirinha de clube, ou documento sem foto, não tem valor pra essa finalidade. Nós estávamos em algumas outras sessões eleitorais pelo município, algumas pessoas tinham esquecido o título de eleitor. É um documento exigido ou somente a documentação com foto é o necessário, Antônio? A documentação com foto. Desde que a pessoa já saiba onde ela vai votar, na sessão eleitoral, nas escolas, já tem um caderno com os dados dessa pessoa. O número do título, o nome, o nome da mãe, data de nascimento, pra essa pessoa ser identificada naquela sessão. Agora, ela tem que levar um documento pra ela provar que ela é aquela pessoa, né? Pra aquela pessoa que não pôde votar hoje, Antônio, precisa fazer a justificativa? De que modo esse procedimento pode ser feito? A pessoa vai ter 60 dias pra apresentar ao juiz eleitoral um comprovante do que que tava impossibilitando ela de ter ido votar hoje. O normal é até estado médico, né? Problema de saúde, alguma coisa desse tipo. Aí justifica com, no prazo de 60 dias, você não tem que pagar multa, nem nada. Outro aspecto importante também, que foi uma determinação do TSE pra essas eleições, é a impossibilidade do eleitor de entrar na urna de votação com o celular. De que modo os mesários estão atuando nesse domingo? Todas as sessões tem uma cadeira, uma mesa separada, ela tá próxima à cabine de votação, pro mesário, onde o eleitor pode deixar o celular, o aparelho celular dele, né? Naquele lugar, visível pra ele, ou seja, ele não vai perder a visão do equipamento dele. Os mesários vão ver que ele tá respeitando a lei nesse ponto. É só essa a orientação. O mesário, vendo que a pessoa está com o celular, vai pedir pra ela desligar e colocar nesse lugar. E depois que ela votar, ela torna a pegar o aparelho naquele lugar onde ela deixou. Perfeito, Antônio. Muito obrigado pela participação. Excelente trabalho pra você. Diego de Deus, do cartório eleitoral. Nas eleições de 2022, seu voto levado a sério pelo Grupo CIOF de Comunicação. Eleições 2022. Seu voto levado a sério pelo Grupo CIOF.